Bom dia para você de todo o Brasil, nós estamos chegando ao vivo com o Papo em Dia. É sempre um prazer e uma honra te receber. Eu pedi licença todos os dias para substituir meu grande amigo e fantástico comunicador, Luciano Faccioli. E parece que tem alguém na linha aí com a gente. Quem é? Eu quero uma parte da receita hoje. Pode ou não pode? Total, você pode tudo o que você quiser. E eu fico muito alegre e contente em ver a sua voz brilhando como sempre. Ave Maria, é a de gralha, né? A de sempre, né? Olha, primeiro, né? Primeiro de tudo, uma excelente quarta-feira para todos. Não sei se estou falando baixinho, até porque eu estou aqui ainda no quarto do hospital. Senão os vizinhos aqui, meus colegas enfermos e enfermas, né? Vão falar, meu Deus, ele tinha que ir para o hospital psiquiatra e esse louco, né? Ô, Amanda, muito obrigado, primeiro, por esses dias que você aí esteve. Muito obrigado pelas palavras de carinho que você a todo instante falava. Muito obrigado mesmo de coração. Obrigado a toda a equipe. Eu não atendi ninguém, enfim, assim, no celular, nem no WhatsApp e tal. Porque é o meu jeito. Cada um tem uma maneira, uma mania, né? Ou manias, né? E o jeito de ser. Eu, quando fico doente, como fiquei, óbvio, né? Aí fico fechado na minha casinha, na minha oca, na minha caverninha, seja lá o que for. E aí faço a opção de ficar quieto, fechadinho no meu canto. Então, através do Papo em Dia agora, com essa oportunidade que você me dá, que o Elinho, que o João, que toda a equipe, todos nós diretores, não é? Quero agradecer de coração o carinho de todo mundo. Carinho, pô, muito, 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 bom, carinho afetuoso, é redundância, não. Que alguns são artificiais, outros são verdadeiros. E eu senti, mais uma vez, né? Muita verdade, muito carinho mesmo da parte de todos vocês. Então, olha, muito obrigado. Você, deixa eu te fazer uma pergunta, posso? Sim, deve. Você, essa... Ai, meu Deus, essa situação é inédita, só comigo mesmo. Direto do... Eu internei aqui no hospital que eu estou aqui em São Paulo, aliás. Deixa eu tomar a liberdade e agradecer a atenção do hospital, de todos os profissionais aqui do Hospital São Camilo, aqui na Avenida Pompeia, Zona Oeste da capital paulista, não é? Você já viveu uma situação dessas que eu vou te falar. Agora eu dou risada, mas na noite de sexta-feira, a última, não. Então, direto das cadeiras do Teatro Bourbon, aqui dentro do Teatro Bradesco, dentro do Shopping Bourbon, do show do Diogo Nogueira, direto para a cama do hospital, viu? Nossa! Meu Deus do céu! Eu já me estava me sentindo bem ao longo do dia, com uma falta de ar, incomodado e tal. A noite comecei a ficar febril, mas eu tinha ganho os convites até do promotor do show, falar, ah, não vou, quer ser elegante, né? E tal, aí, como era teatro, eu falava, ah, vou, sentadinho, bonitinho, confortável e tal, não tem problema. Mas, olha, dessa vez, eu que sou um dos fãs de Diogo Nogueira, como boa parte do Brasil, eu fiquei 45 minutinhos, né? Isso aí, fui embora e já vim direto aqui para o hospital. Essa foi inédita, essa vai para o livro também, né? Ah, mas a gente tem sempre histórias para contar, né? Umas desafiadoras, outras nem tanto. Mas o que importa é que todo mundo fica doente, resfriado, vai internar, isso é normal, isso faz parte da vida. Olha, o doutor Valdir Lázaro Bueno Filho, que é o médico que me gerenciou aqui, que, inclusive, acabou de me dar alta, falou, Luciano, você que é um comunicador, você vai nos ajudar a fazer esse alerta para a população que você foi apenas, entre aspas, mais uma vítima, só que, no seu caso, com cuidados muito especiais, e houve uma preocupação muito maior no seu caso, é pelo quadro que você deu entrada no hospital na sexta-noite. Está vindo mesmo essa epidemia de gripe, você que tem falado, tem trazido especialistas em seu programa, essa gripe que vem aí dos Estados Unidos e de outros países da Europa para cá, vem de maneira muito forte, muito intensa. Então, essa vacinação da gripe que o governo está oferecendo, que começou ontem, não. Começou na segunda-feira, está nos postos gratuitamente. Olha, o médico pediu, e para nós, comunicadores, dessa vez não é fazer alarme sem necessidade, mas tomar a vacina da gripe, porque esse tempo seco, que a gente não consegue respirar, essas mudanças malucas de temperatura, ainda mais para a gente, no caso da cidade de São Paulo, se bobear quatro estações meteorológicas ao mesmo dia, e falou, Luciano, só está começando o problema. Então, o que eu perguntei, doutor, por exemplo, eu que fui agora vitimado por essa questão de uma mistura de bronquite, com a doença pulmonar, com tudo ao mesmo tempo, com vírus, com bactéria, com febre, com infecção, foi um mix de problemas, infelizmente. Falei, posso tomar a vacina? Ele falou, agora não, você tem que esperar, como todo e qualquer paciente, sai da enfermidade, mas em 20, 25 dias, tome a vacina, então, fico alerta aí para a população, porque, olha, eu só não fui tomar antes que começou a segunda, mas fui burro também, confesso, viu? Fui burro de não ter ido numa clínica particular. Ah, mas essas coisas acontecem, acontecem, não tem jeito, de vez em quando a gente fica assim. O ditado é aquele famosíssimo, né, da prevenção, que ainda é o melhor remédio, a melhor receita do mundo, né? Mas muito obrigado pelo carinho. Nós estamos com saudades, e eu te agradeço a oportunidade, fiz aqui com todo amor e carinho. Eu sei, pelo amor de Deus. Teu público sempre com saudades de você. E a melhor notícia que eu podia ter nessa manhã é que amanhã você está de volta. É o médico que eu falo aqui de manhã da hora. Vamos aplaudir o Fatioli. Eba! Em homenagem a toda a sua equipe, né, a nossa equipe aqui da Rede Brasil, em homenagem à tua saúde, esses aplausos foram para a tua equipe médica, para você, para a tua saúde, que amanhã você chegue aqui ao vivo, disposto, feliz. E é isso que vale, como eu disse a você anteriormente. Esses desafios fazem parte, todo mundo tem. O importante é que você está bem, amanhã estará aqui com todo o seu público no Papo em Dia. Viu, Fatioli? Um beijo, meu querido. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo de coração. Um beijo, um abraço a todos. Beijo, beijo, meu querido. Oh, o Fatioli é uma graça, gente. Ele é mesmo. As pessoas às vezes me perguntam. Puxa, como que ele é? Ele é isso aí. Alegre, transparente, cheio de vigor, de energia. E amanhã estará conosco, sim, no seu programa, que é este, o Papo em Dia, das 15h para as 11h até o meio-dia ao vivo. E o meu que chega daqui a pouquinho também, todos os dias com você, da Meio Dia Uma. Bom, vamos apresentar os convidados muito especiais desta quarta-feira para você que está em casa nos acompanhando de todo o Brasil ao vivo. André Vasco. E aí, querido? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Que alegria ter você aqui. A televisão tem que cumprimentar todo mundo de novo, porque a gente já estava se cumprimentando lá. E a Lilia Guiara. Tudo bem, Lili? Bem-vinda, que toda quarta-feira está com a gente aqui no Faça e Venda. Hoje, mais uma vez. Hoje o que nós vamos fazer, Lili? Pão de batata. Pão de batata? Recheadinho? Recheadinho, eu vou dar várias opções que dá para fazer com pão de batata. Sabe aquela casa que tem vários shoppings, assim, que vende um pão de batata? Melhor. Aquela que você passa no corredor, tipo, você sai... É, bem melhor. Você é comilão? Eu já fui mais. Hoje em dia, eu não... É porque você é magrinho. Mais ou menos. Mas tem gente que come muito e é magrinho, né? Não, eu tenho genética de gordinho e mais do que ter genética de gordinho, eu tenho cabeça de gordinho. Então, por exemplo, eu vejo um bolo, eu penso no sorvete em cima, 30 segundos no micro-ondas, o sorvete derretendo. E juntando com aquela, sabe? Cabeça de gorda, né? Eu não fiz cabeça de gorda, sempre cabeça de gorda. Olha, a Lili tem o quadro aqui que chama Faça e Venda, que é para ser uma segunda renda da pessoa que está em casa, é para ser um trabalho extra, ou para ser o primeiro trabalho, por que não? E hoje nós vamos fazer, então, esse pão de batata que você pode rechear de diversas coisas. Eu estou vendo uma série de coisas aqui. Vamos colocar os ingredientes na tela, então, para quem está em casa anotar. Lili, me ajuda nessa. Vamos lá. Para a massa, dois tabletes de fermento biológico fresco, dá mais ou menos 30 gramas, uma colher de açúcar, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de sal, uma xícara de chá de leite morno, uma batata média cozida e espremida, ela tem que estar amassadinha para não ficar com grano. Tá. Duas colheres de sopa de manteiga amolecida, você coloca uns 20 segundos no micro-ondas, ela vai ficar molinha. Um ovo, três xícaras de chá de farinha de trigo, aproximadamente, porque o ponto da massa, a massa tem que sair desgrudada à mão. Isso. Então, mais ou menos três xícaras, mas se for necessário, põe um pouco mais. Acrescenta, né? Exatamente. Gema para pincelar. E de recheio, eu trouxe a opção de, vou colocar aqui, duas xícaras de presunto triturado, uma xícara de chá de queijo mussarela ralado e dois tomates sem sementes em cubo e catupiry. Mas fora essa, esse que está na receita, eu trouxe várias... Não, vou fazer um vegetariano também para o nosso diretor. Ai, coisa boa. Ó, daqui a pouco a gente fala de novos ingredientes, mas de toda forma, fica nas redes sociais aí do programa Papo em Dia, tá? No Instagram, Papo em Dia, RBTV, Face, enfim, procura aí no Papo em Dia o que você acha. Bom, vamos começar, eu vou dar um recadinho e a gente já inicia. Eu sei que você tem um programa que é cozinhando no supermercado, que vai ao ar pela Discovery, né? Discovery, Home and Health. Home and Health. Home and Health, é tão difícil de falar, né? Então, eu vou dar o recado, na volta você vai me contar se você tem muitas habilidades gastronômicas, qual é o seu forte na cozinha. Tá bom. Que agora os homens, gente, estão mandando ver na cozinha, não é verdade? 11 e 7, estamos ao vivo. Ó, o telefone é o 1125786000. Se quiser bater um papo aqui com a gente, pode ligar. André Vasco. Isso é legal, isso é legal. Liga aí, liga aí. André Vasco que a gente já viu é apresentador, é ator, é publicitário, faz um pouco de tudo. Você viu essa carreira cheia de coisas boas aí, de tudo que ele faz. Na SBT você ficou o quê? 6, 7 anos? 6, 7 anos. Astros. Astros, qual é o seu talento? Qual é o seu talento que era incrível, né? Começou na MTV. Comecei na MTV, tive uma passagem rápida pela Band, fazendo reportagem pelo Brasil inteiro. Ah, eu te via muito no Carnaval, é. E aí depois eu fui pro SBT, fiquei lá, depois eu saí e fui pra Band, fazer o game show na rua, que eu dei mais dinheiro com o Silvio Santos. Pá! Você deu mesmo, ouviu? A gente dava 150 mil reais por mês nas ruas. Você dava dinheiro pra caramba. Era muito legal. Nós não passamos por lá, Lili. E eu roubava direto, roubava no bom sentido. Não, roubava no bom sentido. Às vezes, pra as pessoas ganharem. Escuta, e o cozinhar no supermercado, já que nós estamos aqui numa cozinha? É muito doido, porque eu falei assim, gente, só tem programa de culinária na TV hoje em dia, né? E eu falava assim, não, eu nunca vou fazer um programa de culinária. E aí me chamaram pra apresentar, eu falei assim, ah, mas eu não tenho que cozinhar, eu não tenho... Minha relação com a cozinha é a mais amadora possível. Eu gosto de cozinhar em casa, mas eu improviso. Eu não consigo seguir, que nem se eu vi você dando dois ovos, 30 gramas... Você vai colocando o que tem na frente. Não, me dá um desespero seguir uma receita, porque eu gosto de pegar na geladeira, eu abro e começo a fazer tudo, entendeu? E aí me chamaram, eu falei, puta, é o maior prazer, e foi muito legal, porque eu gosto de contar a história, não importa onde é, né? Ah, é maravilhoso, é maravilhoso. E a Carla, que faz lá com você, ela é incrível. Um beijo, Carla, Pernambuco, um beijo. Ó, tem ligação, alô, bom dia, quem fala? Bom dia, Amanda. Bom dia, meu amor, quem é? Tudo bem, o meu nome é Rosângela Bandeira, eu estou aqui numa cidade do Ceará, chamada Caucaia. Olha, eu não conheço essa cidade, preciso conhecer? Certinho de Fortaleza, onde tem as mais lindas, Cumbuco, Escaraias, as coisas. Eu estou doida para ir para Cumbuco, diz que tem um hotel lá maravilhoso agora. Fortaleza eu conheço muito bem, já fui algumas vezes aí. Ó, sua terra é maravilhosa. Com certeza. E aí, conta para a gente, fica à vontade, pode conversar, fazer alguma pergunta. Estou ligando para você, para lhe parabenizar por esse programa maravilhoso. Obrigada. Quero lhe dizer que eu lhe acompanho desde o Fantasia. Fantasia! Quando eu lhe assistia, eu já sabia que você era diferente. Obrigada. Eu já sabia que você era diferente. Eu sou cantora aqui no Ceará, eu canto forró. Olha! Certo? E eu estou ligando para parabenizar você, mandar um beijo para esse moço, dizer que eu estou com saudade daqueles programas lindos que ele fazia para o povo ganhar dinheiro. Tudo bem com você? É, coisa boa. Um beijo para vocês todos. Muito bom seu programa, você é cada dia mais linda. Parabéns, de verdade. Ó, vamos ganhar uma palhinha aí de uma música sua ou não? Pode ser. Então manda ver que eu quero conhecer a sua voz. Mas quem sabe você vem participar do programa um dia aqui com a gente? Ô, seria o maior prazer. Eu vou cantar uma que todo o Brasil conhece, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram. É, fiz você para mim, meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo guardado só para mim, meu amor, majuoco. Até de tanto amar, fiz também algo para a gente ninar, uma criança para a gente adorar, tudo no sufoco. Também viu saindo os talentos, mas os talentos não saem de mim. Beijo, boneca. Obrigada, sucesso para você. Um grande beijo. Ah, coisa boa. 2, 5, 7, 8, 6 mil. Pode ligar para a Pia aqui com a gente. Vamos no passo a passo, meu amor? Vamos lá. Eu vou ficar aqui atrapalhando vocês? Eu também estou aqui atrapalhando. Auxiliar. É tipo um colocar a mão na massa? É isso aí. Vamos lá. Fatioli, ó. Vamos que vamos, gente. Beijo, Fatioli, que está nos assistindo agora. Beijo mais uma vez, viu? Amanhã ele está de volta com a gente. E, Amanda, eu adoro receita assim, que você não precisa de batedeira, liquidificador. É fácil, qualquer pessoa pode fazer, porque esse material tem em qualquer canto do Brasil aí. Ah, é bom mesmo. Primeiro a gente vai colocar o fermento. Fermento. O sal e açúcar. Tá. Agora vocês vão ver a magia. Esse é o passo a passo da massa. Nós vamos fazer esse pão de batata recheado. Ela deu algumas opções de recheio, ó. Vamos mostrar o pronto ali mais uma vez. Pode rechear com tomatinho, com presunto e queijo, com catupiry. Tem várias opções. Exatamente. Até um vegano ela vai fazer já. Com escarola. Com escarola, com espinafre. Boa. Você pode também fazer ele só o pão e pegar uma manga, sabe, de confeitar e chuchar lá dentro. Catupiry, cheddar. E pode fazer doce também, não? Pode fazer doce, colocar chocolate. Aí eu vou misturar o sal, o açúcar e o fermento, ó. Ele vai diluir. Ah, que legal. Foi por isso que eu comecei a fazer culinária. Eu comecei a me encantar com essas magias da cozinha. Ah, é muito legal. É uma química, né? É uma química. É uma química doida. É uma alquimia, né? Que você vai misturando um pouco. Que na verdade você era analista de sistemas, hein? Você fez essa faculdade. Eu sou formada em matemática com pós e análise de sistemas. Ah, mentira! É pelo menos uma coisa certa. Você não vai errar o cálculo, é 30 gramas. Você não é tão precisa assim nos números. Vou colocar o ovo. Aqui, deixa eu te ajudar. Mas você sabe que culinária, massas, principalmente pães e confeitaria, tem que ser tudo medido. É verdade, pra dar certinho, né? Eu vou colocar tudo menos a farinha agora. A batata, ó, ela já tá... A batata também. Tô me sentindo louro José. Hoje você tá de auxiliar, viu? Ah, legal. Auxiliar de chefe. Só não lava a louça. A batata tem um cheiro tão gostoso, né? Mas a gente tem uma equipe especializada aí, só pra lavar a louça. Tadinhas. Não, mas lavar é legal. O problema é secar a louça. Você deixa lá cinco dias secando. Minha mãe sempre fala, adoro cozinhar, mas detesto tu lavar a louça. E é verdade, né? Não tem? Mas faz parte, né? Faz parte, né? Fazer o quê? Sabe o que dá pra fazer também com salsicha? Por isso que eu trouxe uma salsicha, que eu vou fazer uma. Vai ficar bom também, né? Enroladinho, clássico enroladinho. Enroladinho, salsicha. Mas é a mesma massa? Pode usar. Essa massa é uma massa coringa. Você pode... Além do pão de batata, o que mais eu posso fazer com essa massa? Dá pra fazer mini pizza também, pra vender. E onde que dá pra vender o pão de batata? Dá pra vender em um monte de lugar. Dá pra vender em bar. Você pode estar oferecendo em bar. Você pode estar oferecendo... Essa é a melhor parte. Quem mora em condomínio pode fazer pras vizinhas. Condomínio, exatamente. Você pode fazer... Festa infantil. Pode fazer ele menorzinho e oferecer em cantina de escola. Você pode fazer festa infantil com... Em vez de vender a unidade, você vende o centro. Depois eu vou passar os valores. Ah, a gente quer perguntar quanto que gastou, mais ou menos, pra fazer. A gente vai passar já o valor pra você. A gente deixa o ponto de interrogação, afinal a gente paga. Ah, isso é legal, hein? Do quanto ela gastou pra comprar isso aqui e por quanto a gente pode vender e qual será esse lucro. Segundo o fatiole, não é um gasto que você tem, é um investimento. Exatamente. Pra poder... Ah, mas com certeza. E aí a gente vai sovar a massa até ela desgrudar do dedo. Da mão, né? Pode ir. Coloca mais farinha aqui pra mim. Pode ir colocando. A gente vai acrescentando... Por que a farinha não tem a medida certa? Porque a batata tem uma quantidade de água que você vai cozinhar ela. O ovo nunca é o mesmo padrão. Tem ovo grande, ovo menor. Maior, menor. Exatamente. E como ela disse, aquela hora que a gente tava passando aí a receitinha. Você vai colocando a farinha até desgrudar da mão. Exatamente. Ó. Esse assistente... Tá contratado. Esse assistente tá bom demais. Vai ser contratado. Não vai ter jeito, não. Mas lá no programa Cozinhar no Supermercado, você não dá pitaco na receita, não, né? Não, não dá. E também uma coisa interessante, eu acho que todo mundo já viu, mas quem não viu, tá lá no YouTube, além de na TV, tá no YouTube também. Você pode rever alguns episódios. É super legal. Hoje em dia é incrível, porque você pode assistir qualquer coisa, qualquer hora. Ô André, e o legal é que as pessoas que estão lá não são profissionais, né? Não tem esse compromisso em saber cozinhar. São pessoas que... Pode formar. São pessoas que curtem o momento da cozinha, tipo de tá aqui conversando, de juntar os amigos final do seu... E lá as pessoas podem ir. Eu aprendi muito com isso, porque mais do que receitas, eu aprendi a saborear melhor esse momento de abrir um vinho ou uma cerveja, ficar cozinhando pra minha mulher. Ah, é uma delícia. Em casa eu que cozinho, não minha mulher. Eu deixei essa pergunta no ar anteriormente, bom você lembrar. Qual é a sua habilidade? O que você gosta de fazer? Eu sei que você não é um exímio. Então, por exemplo, eu odeio óleo, óleo de girassol, óleo de soja. Eu brigo quando minha mulher compra. Eu só faço as coisas com azeite e eu gosto muito de fazer sobrecoxa, desossada. E aí eu jogo sopa de cebola pra temperar. Ai, fica uma delícia. Eu jogo num bowl. Bowl não, bowl. Por que que brasileiro, eu tenho um amigo que ele fala... Por que chama de bowl? É tigela. Numa língua que tem... Não, cumbuca. Brasileiro tem a palavra cumbuca, porque eu uso bowl. Então, e aí eu jogo tudo numa cumbuca, tempero com a mão mesmo, é uma gostosa. E depois eu jogo aveia. Então ele fica meio que empanado de aveia, você coloca no forno. Com aveia nunca fiz. André Vasco está seguindo. 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 Quer mais um pouquinho? Não, já está bom. Você sabe fazer risoto, massa, tudo? Minha mulher faz risoto bom. Uma vez eu inventei, dia dos namorados, do ano passado, de fazer um ravioli. Só esqueci de um detalhe. O ovo. Não, não, mandei bem, mandei bem. Eu fiz o ravioli, só que eu acho que foi um pouquinho grosso. Porque eu tive que abrir na mão. Mó trabalho. Ó, mas para vocês que fazem massa, viu? Não é? Agora, você tem também um outro quadro no YouTube, que é um minutinho. Um minutinho. Que você explica sobre temas e curiosidades em um minuto. Exatamente. É muito legal. Tem aí um trechinho? Pode rodar. É, minuto. Entenda a história do café em um minutinho, mais rápido que o Expresso. Um em cada seis seres humanos consomem essa plantinha. O Brasil é considerado a pátria do café. Porque o Brasil é o maior exportador e o segundo o maior consumidor. E essas frutinhas vermelhas crescem há milênios. Não há na África. Os arbustos selvagens das montanhas de Cafa, na Etiópia. Conta a lenda que um pastor viu suas cabras em volta de um arbusto, pulando doidas, ensandecidas. Intrigado, o pastor fez o quê? Comeu essa frutinha. Ficou doidão também. Alucinado. Isso é coisa do diabo. Se é do diabo, faz o quê? Taca fogo. Até que um cheiro delicioso invadiu o monastério. O cheiro era tão bom que eles falaram, joga água, vamos apagar esse fogo. Água, café, torrado, surgiu aí o primeiro cafezinho. Foi tão bom que os religiosos tomaram umas xícaras de cafezinho e rezaram a noite inteira. E amaram. Era de Deus. Pra ganhar o mundo, essas sementinhas foram transportadas dentro de bolso, porão de navio, contrabandeadas de tudo quanto é jeito. Etiópia, Mar Vermelho, Península Arábica. Foi lá nessa região que os colonizadores europeus tiveram o primeiro contato com essa... Os árabes foram os primeiros a ter ideia de torrar. Eles torravam e vendiam torrado pra ninguém poder plantar. Ah, muito legal, André. Muito legal. Eu vi esses dias, agora, sobre tiradentes, você fez também. Então, Lili, vamos lançar um desafio pra ele? É claro. Já que ele tá tão criativo, rápido, perspicaz. Você não tem a dúvida. Ó, um minutinho pra falar sobre o pão de batata. Pão de batata. Mas é o seguinte, eu vou dar um recado e já volto. Mas vai rolar um minuto mesmo? Óbvio. Deixa eu só ler aqui o pão de batata. Fazer uma pesquisa. Já volto, já volto, já volto. André Vasco, um minutinho para falar do pão de batata. Óbvio, se eu tomar uma cápsula dessa, eu acho que eu falo em 30 segundos. Então, vamos dar, Lili, vamos dar uma cápsula dessa. Todo mundo aqui já tá tomando, ó. O Bertinha tá um aço. Renan, então, nem se diga. Não, acabou de nascer minha filha, não posso não mais. Vamos lá. Pode? Um, dois, três e um minutinho. É, pra falar do pão de batata, tem um minutinho. Mas antes, temos que falar da batata. A batata surgiu lá nos Andes, na América. Foi lá que começou, mais precisamente, no lago Titicaca, que fica entre a Bolívia e o Peru. Aí, os colonizadores europeus levaram pra Europa. Aí, você fala, e o pão de batata, o que tem a ver com isso? Bom, tem muito a ver. Foi na época da Revolução Industrial. O pão de batata, ele tem certidão de nascimento. Mais de dois séculos atrás. Um cientista chamado Antoine, mesmo nome do cara que escreveu o Pequeno Príncipe, ele era um cientista que foi contratado pelo parlamento francês pra fazer o pão de batata. Por quê? Por causa da crise, Revolução Francesa, queda da Bastilha. E aí, ele desenvolveu, porque os franceses achavam que a batata, esse tubérculo tão polivalente, era, na verdade, venenoso, matava. Mas não. E aí, transformou um dos alimentos mais populares do mundo. Por exemplo, os espanhóis fazem a tortilha, os portugueses fazem o caldo verde, os russos e os poloneses fazem a vodka. Ou seja, é uma coisa que tá bombando o mundo inteiro e tchau. Muito bom! Caramba! Então, aí o bom disso é porque eu já sabia o da batata. Aí eu li aqui do pão de batata e falei, pô, então dá pra colocar aqui. Então você vai sempre juntando uma coisa na outra. Porque eu ia falar, como é que ele sabe que foi um titio da Revolução? Mas isso é muito legal, porque eu fui... Olha que engraçado. A gente consegue pegar por osmose? Poderia, né? E é muito louco isso. Por que eu fui chegar na batata? Porque eu adoro batata frita, todo mundo gosta. E eu fui estudar a história da batata frita. E rola uma briga entre os belgas, os franceses e os espanhóis. Quem tem o título do criador da batata frita são os belgas. Muita gente não sabe. Mesmo o nome sendo French Fries. São os belgas que criaram. E na verdade não existia batata no mundo. Só tinha em volta desse lago nos Andes. É muito louco isso. E aí os europeus malandrando, falaram, pegaram e levaram. Adorei! Isso é legal, né? Ampli a cabeça de história. Nossa, esse um minutinho foi maravilhoso. Adorei. Vamos pensar em mais um minutinho daqui pro fim do programa, viu? O que mais a gente pode inventar? Prepare-se. Lili, vamos continuar nosso passo a passo. Massa feita. Massa feita. Não cola mais na mão, tudo certo. Não cola mais. Deixa eu pegar aqui, porque eu fiz, antes de começar o programa... Deixa quanto tempo descansando? Mais ou menos uma hora. Tá. Vai ficar assim. Ó, ela duplica o tamanho. Tá. Porque o fermento faz o trabalho dele, a gente coloca um paninho aqui e deixa uma hora descansando. Se não fizer com fermento, uma dúvida, boba. Desculpa, posso fazer, Bíblia? Claro! Se não colocar fermento, fica o que, duro? Fica. Ele fica fofo. Não cresce, não se cresce. Fica assolado, ele não cresce e fica, sabe aquela... Massa podre. Parece biscoito, bolacha. Sabe bolacha que você come aquelas... Agora vamos, vou montar o recheio e depois eu vou montar o pãozinho. Tá. Eu vou fazer o recheio que eu coloquei a receita lá. A moçarela. A moçarela. Presunto. Louro. Presunto caché, né? Catupiry. E aí eu fiz um temperinho, que eu uso um tempero, eu faço em casa. É um tempero de ervas, eu coloco alecrim, um pouco de sal. Poderia pôr tomatinho? Pode. Aqui eu vou colocar um pouco desse tempero que eu faço, é com salsinha, eu desidrato e... Você mesmo desidrata a salsinha? Cebolinha. Ontem nós fizemos... Um monte de ervas. Foi ontem o Bauru, né? Bauruzinho? Foi. Ah, já estava bom. Ó, bom tema pro minutinho, a história do Bauru. É. Não, e foi o Bauru carioca que nasceu, porque o Bauru nasceu em Bauru, você sabe. Nasceu em Bauru. O Bauru convencional, tradicional. Só que tem Bauru em vários lugares. Agora ontem o rapaz que veio aqui da Padaria Benjamin criou o Bauru carioca, só ele tem esse Bauru carioca. Que doido. Que vai ser bola, tem alguns ingredientes a mais aí. Então aqui eu vou mexer e agora vamos começar a fazer as bolinhas. Agora vamos fazer já os dois recheios, pode ser? Eu já te ajude aqui. Por favor, vamos sim. Ó, o outro eu vou colocar... Eu vou ajudando aqui, tá? Isso. Isso. Vai mexer. O outro eu vou colocar abobrinha, cenoura, o tomate. Tomate fica bom em tudo que é recheio, né? E detalhe, o tomate tem que ser sem semente e bem picadinho. Por que sem a semente? Porque daí ele vai soltar água. Tá. Aí o pão vai ficar úmido, né? Não vai ficar bom. Ah, é? É, sem semente. Sempre sem semente. Ai, essa frutinha, essa peca. O tempero, ó. O que você tá colocando nesse temperinho mesmo? Eu coloquei sal, um pouquinho de pimenta, coloquei salsinha, cebolinha, coloquei alecrim. Cheiroso? É, eu desidrato tudo e... Cheiroso. Esse é mais fácil. Aí! Olha! Agora nós vamos... Como chama a esposa? Você acabou de ter bebê, né, sua esposa? Uhum. Como chama a baby? É menininha? Maia. Maia. Ma... Tem o quê? Um mês, dois, tem? Quanto é? Não, não fez nem um mês ainda. Não fez nem um mês? Fez segunda-feira, fez três semanas. Eu vi você botando uma foto de uma mala indo pra maternidade, a Rosana Saad, a quem eu deixo um beijo, minha amiga, comentou. Nunca vi uma mala pra maternidade tão grande. E era minha. Era uma mala desse tamanho, gente, pra maternidade? O que é isso? Eu tinha que levar umas roupas legais pra ficar com a minha filha, né? Pô, no primeiro contato dela comigo, ela vai pensar o quê? Pô, esse maloqueiro aí. Ó, a gente vai fazendo bolinhas, depois põe o recheio. Essa massa aqui rende de 15, 15 pães mais ou menos desse tamanho, do grandão. Nossa, esse pequenininho fica daquele tamanho? Fica. Cresce, né? E aí sempre tem que tá pondo farinha pra não tá grudando. A gente vai fazer. Aí depois a gente vai rechear tudo? Isso. Vamos rechear alguns. A receita que você deu, dá pra fazer 20 daquele ali? 15. 15. 15 pães pãozão. 15 pães de batata daquele ali. É grande mesmo. Muito legal. É aquele que vende nos bares por aí. Enquanto a Lili prepara aqui a massa, já começa a fazer os pães. Anda que toda quarta-feira ela está aqui com o fatiole apresentando pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou explicar como é que faz a montagem do pão. Tá. Deixa eu dar uma outra dica aqui. Ele agora fica um pouquinho assim ainda? Não, não precisa. Já pode rechear. Você falou que dava 15 e deu mais de 20 aí. É que eu fiz um pouco menor, porque ó. Ah, vai pro pessoal. Ah, vai pra todo mundo. Isso é bom, né, de trabalhar em produção de programa de culinária. Vocês enchem o bucho, né? E uma outra dica que eu tenho. Pra dar, quem não tiver essa uma hora pra esperar, você pode colocar um minuto no micro-ondas. Ah, é? A massa. Ela cresce. Ah, é? Porque o micro-ondas, ele vai aquecer o... vai fazer... não é reagir o fermento. Ele vai fazer a fermentação, ele acelera a fermentação. Porque a fermentação precisa de calor. Então você deixa ele aqui. Por isso que você cobre com um paninho, pra ficar com... Nossa, que legal. Aí vamos lá. Colocamos a massa. Aí eu vou envelopar, ó. Assim que é bom, pra sentir recheio. Passo pra cá. Sem miséria. Passo pra cá. Fala aí, o câmera riu. Não é verdade, meu? Ah, é verdade. Pior coisa do mundo é quando você vai comer um negócio, você morde e tem recheio surpresa. Você não consegue nem descobrir qual que é o recheio, porque tá lá no fim só um pouquinho. É, na última mordida você fala... Pastel não é cruel? Era de creme. Você compra o pastel, aí você come aquela margarara, o recheio tá aqui embaixo só. E ó, o tamanho que fica, quando ele sai do forno, ele sai da... E você jogou um óleozinho aqui. É, tem que untar a forma. Eu coloquei um desmoldante, que é um spray. Nossa, é muito chique. Mas você pode untar com óleo, com farinha, com manteiga. Então abriu, passa mais um pouquinho de farinha, coloca o recheio. Ela fez esse recheio, que a gente já passou a receita pra você. Lembrando que nas redes sociais do programa você pega ali tudo detalhado, se perdeu alguma coisa. Tem presunto, queijo, tomatinho, catupiry e um temperinho que ela fez com ela. É, mas pimenta. Esse outro tem abobrinha, cenoura, tomatinho... E o tempero. E o tempero também. Ó, eu vou fazer de novo, porque um segredo tá aqui. Porque se você colocar de qualquer jeito, ele vai estourar e vai vazar, porque o queijo vai derreter. Então ó, eu vou envelopar um lado, do outro... Faz uma trouxinha. Faz uma trouxinha. E aí depois a trouxinha pronta, eu arredondo ele, porque pão de batata... Ah, mas aí você coloca a bundinha dele pra baixo. Tá baixo. Não, bom dia é isso. Tem bunda o pão de batata. Vamos fazer um de cenoura. 11h33, nós estamos ao vivo. Daqui a pouquinho tem o Vida e Estilo. Hoje nós vamos falar sobre as novas leis de trânsito, gente. O doutor Maurício Januzzi vem aí e o Newton Gourmand também. Nós vamos falar do caso do Vitor, aquele rapaz que foi atropelado em 2011, se eu não me engano. Nós vamos falar um pouco sobre a justiça nesse país, no que recorre a leis de trânsito. Agora, a partir desse fim de semana, saíram leis novas, né? Embriagados são oito anos de prisão. As multas com novos preços. Nós vamos saber bem detalhado tudo aí sobre as novas leis de trânsito. Levei uma multa 51 quilômetros por hora. E era 50. Não, mas não pode ter, tem que ser 20%. Recorre, recorre. É, vou recorrer, claro. Legal pra gente perguntar isso pro doutor, né? É bom tema. Agora o problema é como recorrer, porque você vai recorrer a um trabalho. É. Aí dá indeferido, você tem que fazer de novo. O que você quer saber? Pergunta pra ele desse negócio de recorrer, porque uma vez eu vi que quando você manda pelo correio, corre muito risco da CT não receber. Parece que tem um problema aí entre correios e CT. É, mas aí você tem que fazer com... Despachante. Não, é carta... Como é que fala quando você manda a carta com aquele selinho do correio que a pessoa quando recebe a sina... Registrada? Registrada. Nossa. Bom, vou perguntar assim pro doutor. Tem a carta social também que é boa. Ó, vou dar um recado e já volto, tá? Depois a gente fala, me lembra de falar da carta social do correio que é muito boa. Adorei, adorei. Vamos anotar as perguntas do André Vasco e depois fazer pro doutor aqui no Vida e Estilo. É o recado feliz, pode? Pode. Eli, você não vai ganhar pão hoje. Mas por quê? Porque ele falou da Amanda e falou da André. Ah, eu que dou a comida pra ele. Se você não fizer esse vídeo, dá um burro de batata, dá um enroladinho de salsicha pra ele. É. É isso aí. Ai, Eli, Eli. Estão todos beijados. Ai, demais, você sou demais. Bom pro intervalo, Robertinha? Já? Ó, antes do intervalo, deixa eu só o que eu vou colocar no forno. Já vai? Quanto tempo? Uns 20 minutinhos. Eu coloco duas gemas e eu coloquei um pouco de azeite. Pra quê? Pra ele poder deslizar melhor na hora de passar. Eu tô com esse pincel aqui. Todo mundo tem que ter um pincel pra culinária. Sim. Esse aqui é só pra... Pra pincelar. Só pra pincelar os pães. O pincel é pra pincelar os pães. E eu não uso pra mais nada. É só pra... Ai, não pode usar mesmo. Não, é. Nem pra dar um retoque assim no... Não, na maquiagem. Na maquiagem. Ó, vou mostrar isso no vídeo mais uma vez. Como ela fez, já recheou. Isso é só pra ficar bronzeadinho? Bronzeadinho. A gema com um pouquinho de azeite ela tá passando pra deixar a cor do pão de batata mais bonito. O recheio você já sabe. Na volta vou passar mais uma vez os ingredientes. Desintervalo, te espero já. Lili, vamos lá. Ah, eu disse que até o fim do programa, eu iria fazer mais um minutinho. Eu tenho uma surpresa. Então vai. Qual é? O que nós vamos propor pra ele? Amanda fez o primeiro desafio do minuto. Tá. Agora eu vou fazer o segundo desafio. O que vocês querem que eu faça? Você montar quatro pães de batata. Os recheios estão aí. Pode fazer, inclusive, de salsicha. Tá. Em um minuto? Então, um minutinho pra fazer o pão de batata. Eu fiz 20. Não, mas era mais fácil ensinar a receita em um minuto. A fazer eu acho que vai ser um pouco complicado. É, por quê? Vou fazer um pra você ver, ó. Não, não, vamos deixar. Ah, não, não, vamos deixar. Não, mas me dá uma colherzinha pra eu pegar aqui, ó. Robertinha, vamos abrir pra cá? Você abre. Então vamos lá, ó. Calma, 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 calma. Não, faz do seu jeito e a gente já vê se tá aprovado ou não. Instrução técnica. Tirou o anel? Tudo certo? Você abre, põe o mexeio. Vamos lá, gente. Deixa eu pegar duas colheres. Ei, deixa eu higienizar minha mão. Mas pronto, mas pronto. Um minutinho é o quadro que ele tem no YouTube. Faz parte dos programas aí que ele desenvolve. Sempre com um minutinho pra falar de algumas curiosidades e alguns assuntos. Hoje nós vamos dar um minutinho pra ele fazer o pão de batata recheado. Tá, pode ir. Na tela pode ir? Um, dois, três e... Vai. Um minuto. Pão de batata recheado. E aí, André, vai rechear do quê? É, essa mistura aqui de catupiry. O que que tem no recheio? Aqui bastante. Aqui tem catupiry, tem... O que mais? Ó, não colocaram muita farinha aqui, ó. Tá ruim, hein, gente? Ué, tem mais farinha aqui, ó. Aqui, ó. Que cozinheiro é esse? Cadê? Cadê a tigela? Um minuto, um minuto e o tempo tá passando. Ah, o boi velho enroladinho de salsicha. E o tempo tá passando. Um enroladinho de salsicha. Vamos esconder, pra ser surpresa, que é o enroladinho de salsicha. Ah, vai ser um enroladinho? Vai. É o do Eli, que você prometeu? É. Aí, enroladinho, a salsicha é sempre cozida, viu? Tá. Sempre cozida. Cozida, se cozinha ela antes. E esse? O vegetariano, vegetariano. O que vai nele? Abobrinha, abobrinha. O que mais? Abobrinha, cenoura, tomate. Só não coloca a cebola, porque senão o bapa vai ficar grande pra galera. Tem que pincelar, tem que pincelar. Calma, que ainda não chegou. Mas é que dá. Falta um. Calma aí, último. Último. Salsicha, vai salsicha. Acabou. Acabei. Cadê o quarto? Não tem, é, oi? Era um três. Não era o três, era o quatro. Volta aí, vocês conseguem voltar ao vivo? Ao vivo tem replay? Era o quatro. Além dele fazer. Onde que tá o três? Aqui. O quadro do lindo. Marcelo, mostra aqui, Marcelo. Ele é mágico. Deixa no chão, você jogou. Ele jogou no chão. Gente, eu nem tinha visto. Deixa no chão pra ele mostrar. Ó, vem, Marcelo, mostra aqui o que ele fez. Olha o que ele fez, ele jogou o quarto pão de batata no chão. Não joguei. Se você colocar isso no motion, você vai ver que eu me confundi e por um acaso caiu no chão. E não pincelou também? O fermento fermentou tanto que... Não está aprovado. Não fez em um minutinho. Não fez em um minutinho. Ó, mas o enroladinho ficou bonitinho, olha. Pra quem que vai esse enroladinho de salsicha? Ah, vai pro nosso amigo Eli. O Eli. O Eli. Ah. Eli, dependendo da consistência, você coloca meio comprimido o inteiro. Ai, meu Deus do céu. Ó, ô, Lili. Ai, eu já admirava, André, não te conhecia pessoalmente, agora virei fanzada. Imagina, Lili. Ainda mais com os gotes culinários que ele tem. Sempre que você quiser me chamar pra comer por ele, botar no ar. Ó, vamos lá. Vamos lá. Faça e venda na tela pra você. Quanto você gasta, quanto você pode ganhar e qual será seu lucro? Eu vou tá dando o custo desse que a gente colocou a receita, que é mussarela, presunto, tomatinho e o catupiry, que é o mais caro, no caso do catupiry, porque a cenoura e a abobrinha sai bem mais barato e rende mais, inclusive. Eu vou gastar pra fazer 15 pães, 15 reais. O rendimento, 20 unidades, de 15 a 20, dependendo do tamanho. A sugestão de vender 3 reais, que, ó, fica um pão grande e coloca... Preço bom, 3, hein? E pra vender a gente... Com o aeroporto, você podia comprar uns 15. 15. Coloca aí em embalagem de isopor. Tá. E o lucro que você vai ter é de 45 reais. Muito bom. Belo o lucro. Não é? Ó, você vai gastar, então, pra fazer essa receita, que compõe aí 20 pãezinhos de batata, você vai gastar quanto, Lili? 15 reais. 15 reais. Pode vender a 3 reais e tem um lucro de 45 reais. Já estamos tirando o gasto que tivermos. E pode economizar, por exemplo, em vez de catupiry, pode colocar um requeijãozinho, né? Pode. Pode colocar creme de leite. Sério? Pode colocar ricota, pode fazer nesse de cenoura, pode colocar ricota. Ricota com cenoura, fica light. Ó, vou passar mais uma vez pra você que tá em casa. Vamos colocar mais uma vez na tela a receitinha do pão de batata. Olha aí, ó. Dois tabletes de fermento biológico fresco, uma colher de sopa de açúcar, uma de sal, uma xícara de leite morno, uma batata média cozida e espremida, duas colheres de sopa de manteiga amolecida, um ovo, três xícaras de farinha de trigo, margarina e farinha de trigo a gosto aí pra untar a forma, duas gemas para pincelar. E o recheio, duas xícaras de presunto triturado, uma de queijo mussarela ralada, dois tomates sem sementes em cubo e catupiry. Mais uma vez, o custo da receita é 15 reais, rendimento 20 unidades e a sugestão de venda R$ 3,00 com lucro de R$ 45,00. Já vou deixar o Instagram da Lili aí, nossa chefe, que vem toda quarta-feira aqui pro Faça e Venda. Se você tiver alguma dúvida, pode contatá-la aí pelo Instagram também. Tá no vídeo pra você, arroba chefe Lili Aguiar. Arroba chefe Lili Aguiar. Essa é a rede social dela. Bom, vou dar um recado. Você vai ter coragem de levar o pão com a salsicha dentro ali? Vamos, claro, vai assar e a gente ouve. Você vai ter coragem. Então tá bom. Elita, onde é brincadeira com você, Elita? Ó, ele não quer o pão com a salsicha, mas a gente quer muito pão de batata com catupiry. 11h56, tá quase terminando o programa. Eu vou aproveitar e já deixar os contatos aqui do nosso querido André Vasco. Instagram, arroba André Vasco. site andrévasco.com.br e o telefone pra contato da minha amiga, Mai Bioli. Beijo, Mai. É o 11991 700905. É isso aí. Ficaram prontos. Como é que eu sei que ficou pronto? Quando embaixo ele tá... A bundinha tá dourada. É, a bundinha tá dourada. Essa ficou bonita, hein? E eu fiz na pressa. Cheiroso. Você vê que alguns eles acabaram até abrindo, tá vendo? Por isso que tem que ser feito bem fechadinho, direitinho. O que eu quero saber é se a gente pode provar. E ó, outra coisa. A do André. A do André. Ô, Eli. Ah, esse foi o que ele fez? Eli, aqui ó. Esse daqui é o salgado do casal. Vamos lá, vamos entregar pra ele. Ele, ele, ele. Vem aqui, Eli. Salgado do casal. Mas Eli é o delicioso. Vamos brindar, vamos brindar, vem. Pum. Tamo junto. É delicioso. Com salsicha é melhor ainda. Muito bom mesmo. Tá bom? Posso provar, ô, Lili? Claro. Deve. Ó, esse recheio, então. Ela sugeriu com presunto, queijo. Sal de queijo? Tem o de cenourinha com abóbora. Hum. Tá gostoso? Não, tô comendo de salsicha ainda. Dá pra mostrar aqui? Vamos provar. Muito bonito, hein? É suja a bancada. Delicioso. Nossa. Zero a dez, zero a dez, zero a dez. E o ponto é gostoso. Onze. E fora que, lembrando que você pode fazer também só o pãozinho e com uma seringa, com uma manga de confeitar, você pode colocar catupiry, você pode colocar requeijão, você pode colocar cheddar. Ele rechado com requeijão fica muito gostoso, inclusive. Fica, fica. Ó, vou presentear a Lili e o André Vasco com o kit da PAM. A PAM que sempre torna esse momento do nosso programa mais doce. Vocês já conhecem tão bem a PAM, uma empresa 100% brasileira. que há mais de 80 anos oferece produtos com qualidade e tradição. Quem não conhece, o pão de mel, tem a moedinha, gente. E essa aqui é a POP PAM. Pra você, enquanto estiver assistindo aí o Papo em Dia, daqui a pouco o Vida e Estilo, você fica comendo a sua POP PAM. Essa pipoca caramelizada, coberta com chocolate ao leite, é dos deuses. Eu faço muita propaganda porque eu acho ela maravilhosa. Não é deliciosa? Não, a gente come. Presentinho pra você também. Muito bom. Sobremesa. Sobremesa. O almoço é o pão de batata e a sobremesa... Só pra te avisar que a gente tá sem pressa, né? Você tem programa pra fazer agora? Nossa, eu tenho que ir pra casa, mas eu vou comer isso aqui. Então, eu também não tenho pressa. Tem mais uma receita pra gente fazer e comer. Você fechou, vamos ficar aí comendo. Esse meu foi o de cenoura. Cenoura. Olha o que eu fiz. Abri o inteiro. O seu é de quê? Ah, o de queijo. De queijo. É igual o de queijo, despertinho. Nossa, tá gostoso esse pão. Geralmente, ele é levinho, né? Obrigada por ter vindo, meu querido. Seja sempre bem recebido aqui a nossa casa, aqui a Rede Brasil. Uma honra te receber, sucesso na tua carreira em 2018. E também muita saúde, paz e amor pra tua esposa e pra tua filhinha que acabou de nascer. Tem menos de um mês, gente. Coisinha fofa. Beijo pra elas. Beijo pra vocês. Sucesso, viu, Lili? Obrigada, querida. Beijo. Gente, amanhã a Fatioli está com vocês. Ele volta, tá recuperado. Beijo, Fatioli. Tô te esperando, hein? Em três minutos ali no Vida e Estilo, vamos falar sobre as novas leis de trânsito. Tchau, gente. Até já. Tchau.